Música Voltamos a falar do hospital Albert Einstein no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista onde o presidente Jair Bolsonaro segue internado depois de se submeter a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia no dia de ontem Agora há pouco, por volta de 10 horas da manhã, a equipe liderada pelo doutor Luiz Antônio Macedo, cirurgião divulgou um boletim médico em que informa que o presidente Jair Bolsonaro segue na UTI a unidade de terapia intensiva, apresenta boa evolução clínica cirúrgica não teve nenhum tipo de sangramento ou qualquer outra complicação permanece sem febre, sem disfunções orgânicas mantém-se em jejum oral, recebendo analgésicos para controle da dor hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose venosa a reintrodução da alimentação líquida por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá de forma paulatina no momento oportuno por ordem médica, Jair Bolsonaro não pode receber visitas na unidade de terapia intensiva nas redes sociais o presidente publicou três símbolos conhecidos popularmente como emojis uma bandeira do Brasil, um sinal de positivo e duas mãos unidas em sinal de agradecimento o presidente tem recebido também muitas mensagens de apoio de internautas amanhã o presidente deve seguir por volta de 10 horas da manhã para o quarto e aí sim ele retomará as atividades como presidente da república em um gabinete provisório que foi montado aqui pelo Palácio do Planalto na antessala do quarto onde ele ficará internado nós temos algumas imagens desse local que conta com telefone fixo mesa de reuniões, televisão e internet um dos principais assuntos a ser tratado dentro desse gabinete é muito naturalmente a situação em Brumadinho onde no fim de semana aconteceu o rompimento da barragem da empresa Vale vamos até Brumadinho então conversar com a repórter Luana Karen que tem mais informações a respeito desse assunto Luana Olá Ricardo, olha, defensores públicos conversaram há pouco com jornalistas aqui em Brumadinho disseram que receberam denúncias de que há advogados aliciando parentes das vítimas dessa tragédia oferecendo um serviço como gratuito mas em que há uma cobrança futura de honorários os advogados, esses defensores públicos afirmaram que vão ficar aqui em Brumadinho entre 3 e 6 meses para atender as vítimas que não podem pagar por uma advogada eles vão fazer esses atendimentos duas vezes por semana a ideia é facilitar e agilizar a liberação das indenizações para que isso ocorra o mais rápido possível vamos ver a Defensoria Pública da União veio trazer o compromisso com a população de Brumadinho de disponibilizar defensores públicos nos próximos 3 a 6 meses para acompanhar o processo, enfim, de indenização e de assistência jurídica para assistência emergencial junto a Vale junto, enfim, eventuais órgãos federais prestar essa assistência jurídica para quem não pode pagar advogado e que tenha condições, enfim, de reaver os eventuais danos e danos que ocorreram em virtude do desastre de Brumadinho Bom, a lista com os 279 desaparecidos dessa tragédia foi unificada ontem antes havia uma certa divergência em relação a esses números porque haviam 3 listas uma da empresa Vale com os funcionários outra dos moradores que procuravam a estação do conhecimento que é um ponto de apoio montado também pela Vale aqui em Brumadinho e uma terceira lista da Polícia Civil para evitar boatos ou notícias falsas a lista oficial dos desaparecidos foi publicada no site da Vale e da Defesa Civil e colocada também aqui na estação do conhecimento e o Ministério Público pediu a prisão de 5 pessoas 3 funcionários da Vale diretamente ligados ao trabalho de licenciamento da barragem do Feijão e 2 engenheiros terceirizados que emitiram laudos recentes atestando a estabilidade da barragem também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Vale em Nova Lima e no escritório de uma empresa que prestava consultoria para a empresa também foram expedidos mandados de busca e apreensão para pessoas ligadas a essas empresas mais uma informação o BNDES liberou uma linha de crédito especial para empresas de municípios afetados por desabamento por rompimento de barragens além da nova linha de crédito o BNDES também vai permitir o refinanciamento das dívidas de 4.800 empresas que atuam na região afetada pelo rompimento da barragem do Feijão e que já tem contrato com o banco uma última informação os trabalhadores que moram na área afetada por essa barragem aqui em Brumadinho poderão sacar o FGTS isso porque uma lei de 2004 autoriza a liberação do fundo em áreas atingidas por desastre natural quando há o reconhecimento da situação de calamidade pública ou situação de emergência como é o caso de Brumadinho nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda que tem outras informações do dia olá Luciana olá bom dia para você Luana e bom trabalho aí em Brumadinho bom dia também para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal eu estou no Palácio do Planalto onde desde as nove da manhã todos os ministros estão reunidos no chamado Conselho de Governo você vê agora imagens feitas pela nossa equipe no inicinho dessa reunião desde o início do novo governo os ministros se reúnem todas as terças-feiras sob a coordenação do presidente Jair Bolsonaro mas hoje quem coordena esse encontro é o presidente em exercício Hamilton Mourão e ele disse ontem em entrevista que as discussões durante esse encontro deveriam girar em torno da tragédia em Brumadinho e falando sobre esse assunto o Brasil tem uma política nacional de barragens desde 2010 essa é a legislação mais recente sobre o assunto e ela traz três objetivos elaboração adequada de um plano de ação de emergência elaboração de um plano de segurança da barragem e realização de inspeções e revisões periódicas de segurança o presidente em exercício Hamilton Mourão cumpre uma extensa agenda durante toda essa terça-feira aqui em Brasília o primeiro encontro vai ser já já na Anvisa onde vai ser comemorado os 20 anos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a repórter Gabriela Noronha já está no local e é pra lá que a gente vai bom dia pra você Gabriela bom dia Luciano, bom dia a todos é isso mesmo, a gente já está aqui na sede da Anvisa em Brasília onde vai acontecer o lançamento oficial das comemorações dos 20 anos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa foi criada em 1999 para promover a proteção da saúde da população e hoje está presente em todo o território nacional é a Anvisa, por exemplo, que fiscaliza a entrada de produtos e pessoas nos portos, nos aeroportos e nas fronteiras do Brasil também é a Anvisa que inspeciona as condições sanitárias dos aviões, dos barcos e ônibus que vem de outros países é a Anvisa também que orienta os viajantes para diminuir os riscos à saúde e também outra função da agência é regulamentar temas ligados diretamente à saúde das pessoas alimentos, medicamentos cosméticos tabaco e agrotóxicos são algumas das áreas aí que são objeto de normatização da agência hoje aqui na cerimônia de comemoração de 20 anos da Anvisa vai acontecer um lançamento do serviço de emissão digital do certificado internacional de vacinação que é resultado de uma parceria com o Ministério da Economia o Brasil é o primeiro país a oferecer esse serviço online e gratuito de emissão desse certificado e que é exigido aí por mais de 100 países com a medida o governo espera economizar mais de 120 milhões de reais por ano estão convidados aqui como a Luciana falou para comparecer à cerimônia o presidente em exercício Hamilton Mourão o ministro da Economia Paulo Guedes e o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o advogado-geral da União André Mendonça a cerimônia vai começar logo mais o auditório aqui já está lotado os convidados já chegaram e a gente volta a qualquer momento com mais informações continue com a gente na NBR ATV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto